Você já passou alguma vergonha assim, tipo, você falou tá na minha, não sei o que, tamo apaixonado e tal, e depois você vê que nada disso? Aham. Sério? Sim. E aí, como é que saiu disso? Cara, eu fiquei com um cara numa balada e aí eu achei que o cara tava na minha quando eu fui pro banheiro ele tava beijando outra menina na porta do banheiro. E aí? Aí eu falei, vida de solteiro, a menina entrou pro banheiro, eu dei um beijinho nele e falei, até breve, tipo, que legal. Você nem quis pegar ela, assim, pra tipo... Não, não. É, olha, eu vou te falar uma coisa. É muito difícil eu... Uma mulher me chamar atenção. Eu já tenho o meu perfil de mulher, assim, tipo, na minha cabeça desenhado de mulheres que me chamam atenção. Que é qual? Calma. Primeiro, a menina tem que saber conversar. Não gosto de menina que me dá ideia. Tipo, me deu ideia já, tipo, perdi a vontade. Eu não gosto muito de babação de ovo, entendeu? Então, se a menina ficar muito, tipo, me mostrando o que ela quer, eu já não quero. É... Mulheres que eu acho lindas, que eu acho lindas, vai, tipo, dando exemplos. Por exemplo, a Gabi Prado. Ela é um perfil que eu acho foda. É... A Gabi, hippie. Hippie. Linda. São estilos de mulheres que eu falo, tipo, cara, são mulheres que me atraem, mas que, tipo, é só, entendeu? Você acha que você intimida os homens em algum... Porque em algum momento, assim, tipo, não dá um... Mas em que sentido? Porque eu não sei. A visão é você, tipo... Não, não. Você, tipo... Primeiro, eu acho que, assim, a sua profissão já é uma coisa. Porque, tipo, você é rapper, você é uma pessoa que vai, que fala na cara, que não sei o que, você tem atitude, você tem postura, você é um mulherão e tal. Então, às vezes, o cara também dá uma travada de, tipo... Não? De chegar em mim? É, de chegar ou de desenrolar e achar que... Eu não acho isso. Não? Eu acho que a pessoa... É porque eu sou muito pra frente, né? Tipo, assim, eu acabo dando uma... Mas eu preciso... Eu costumo falar, eu preciso de um homem mais homem do que eu. Entendeu? Se, tipo... Eu consigo ver que minha personalidade talvez assuste. Talvez a galera já meio que... Agora pior ainda, né? Porque já me viram em reality, sabem como que eu sou, né? Isso pode intimidar um pouco. Mas aí, pra mim, se o cara se intimidar comigo, ele também não serve pra mim. Porque eu gosto de homem que, tipo assim, mano, não tem medo da parada, tipo... Ele pode até ficar intimidado comigo, mas não precisa me demonstrar. Porque isso me dá uma... Sabe? Tem que parecer seguro ali. É, tipo... Teve casos de, tipo, eu estar tendo relação com o cara, relação sexual. E o cara, tipo, no meio da relação, falou assim, caralho, nem acredito que eu tô transando com a Medrado. Aí eu fiquei tipo, nossa, que bosta. Que merda. Só que aí me deu uma responsabilidade, né? Porque eu falei, putz, ele já tinha essa ideia. Então, calma, agora tem que ser muito legal. Que é pra ele continuar com essa ideia na cabeça. Mas, dentro de mim, eu já tava, tipo assim, nossa, mano. Falou de mim na terceira versão. Nossa, que bosta. Mas foi bom, pelo menos? Não, porque eu broxei nessa hora. Eu fiquei, tipo... Aí eu virei uma boneca, né? Porque eu fingi só. Mas porque eu falei, mano, ele falou isso. Então, ele já me acha muito legal. Você já fingiu muito orgasmo? Já. Isso é uma merda, né? Eu gostaria de ser o tipo de mulher que não finge, tipo assim, foda-se, se tá ruim é isso. Mas eu não consigo. Porque... A gente pode seguir ou a gente vai ser expulso daqui? Não, podemos, né? Ah, tá. Só pra saber. Porque a gente tá aí, a gente vai. Não tem filtro. Desculpa, galera de menor. Mas por que, assim? Tipo, é uma coisa de satisfazer o cara, de querer acabar rápido, de você achar... Porque eu também já ouvi mulheres falando que parece que é... Não uma obrigação, mas tipo... Ah, eu não vou parar. Por mais que seja ruim, não vou parar ali no meio e vou... Qual era o motivo? Não é que eu não quero parar porque a pessoa vai achar ruim, né? Eu não sei deixar a pessoa, tipo, sem graça. Se eu virar pro cara e falar assim, ah, mano, não tá legal, tá uma merda. Eu fico meio com medo, tipo, de constrangir a pessoa. Eu não gosto de constranger a pessoa. Mesmo se não tiver legal pra você? Não, tipo, eu só não vou ver a pessoa mais. Mas se eu já tô ali no meio da parada e pra pessoa tá muito legal e eu já comecei a parada, tipo, eu não vou parar no meio da relação que você vai falar assim, nossa, mano, isso aqui tá uma merda. Não, eu não acho legal. Eu não acho legal, entendeu? Eu fui, vi que é uma merda, mas no meio, assim, eu vou falar assim, mano, para aí que tá uma merda. Tipo, eu não consigo fazer isso, entendeu? Eu não sou o tipo de pessoa que vou fazer isso. Eu vou continuar e depois vamos se ver. Não. Por quê? Porque foi uma merda. Mas na hora ali, tipo, sei lá, eu ficaria péssima. Se eu estiver transando com o cara, eu quero falar, putz, eu quero parar porque tá uma merda. Ou sei lá, o cara broxar comigo ia ficar, tipo, assim, caralho, velho, eu te odeio. Eu não quero mais acreditar esse cara na minha vida. Mas que é uma coisa natural também, broxar. Tá, mas nunca aconteceu comigo. Então, se acontecer, eu vou ficar, tipo, assim, calma aqui que eu preciso fazer alguma coisa. Eu ia ficar péssima. É que não necessariamente é uma culpa, não necessariamente não, não é uma culpa sua. Não, não é, não é. É uma coisa do cara, às vezes, de vários motivos. É, mas nunca aconteceu. E eu iria odiar. Eu ia ficar bem puta. É, tenso, né? É, fica péssima.